A Lima tá me chamando, a Lima tá me chamando informações sobre o caso Reginaldo, sobre o caso Reginaldo. Aqui na tela, que caso é esse, Lima? Cidade em Ação Boa tarde, Samuca, boa tarde, Paraíba. Inclusive, aproveitar, Samuca, e pedir desculpas ao entrevistar daqui, tava chorando aqui, a TV, a direção que queria entrar às pressas e depois ele esperar um bom tempo aqui, em nome da TV Arapa, eu quero pedir desculpas a ele, que ficou aqui esperando um bom tempo, com paciência, esperando a gente pra entrar no ar, não é? Se não tem pressa, não precisa pressar os entrevistados. Mas, enfim, como tá essa situação agora que o seu pai, completando dia 24 deste mês, três meses, né, sua morte, e agora o acusado, enteado, solto. Boa tarde, Diego, boa tarde, Samuca, todos os que estão nos assistindo. Infelizmente, Diego, através de nossas leis brandas, caducas, o filho da Jussiara, que ele, pra mim, é um assassino, independente dele ter 17 anos ou não, mas pra mim, ele é um assassino. Todo o inquérito está fechado e mostra. Mais uma vez, agradecer a doutora Vládia, que trabalhou diurnamente e fechou o inquérito que o filho da Jussiara, ele é um dos acusados de assassinar o meu pai. E aí, ontem, a gente teve essa infelicidade. Há provas suficientes da participação do menor? Sem sombra de dúvida, Diego. O próprio Patrício, que se encontra encarcerado também, ele assume toda a culpa e também relata que o menor é um dos executores, principais executores, do meu pai. Patrício abriu o jogo, contou tudo. Sim, na delegacia, o Patrício contou todo o crime, como foi, como deixou de ser. Que no dia, na noite do dia 23 de fevereiro, o Josinaldo, juntamente com o Patrício e o filho da Jussiara, que, infelizmente, também está em casa com o uso de tornozeleira, porque ela pediu, Diego e Samu, que é todos que estão nos assistindo, ela pediu um relaxamento de prisão, juntamente com o seu advogado, para cuidar do filho, mas ela não cuida do seu filho. Porque até então, antes de acontecer o crime, ela não pensou no filho. E como é que agora ela está pedindo relaxamento de prisão? E, infelizmente, ontem a gente teve a infelicidade da notícia, que o filho da Jussiara foi solto. E o que é que você pede às autoridades? Diego, o apelo que a gente faz a toda a magistratura do nosso estado, da Paraíba, que é o doutor Onésimo, é que logo mais, logo, logo, o mais breve possível, ocorra a audiência de instrução de todos os acusados, para todos e a júria popular, porque a gente não aguenta de tanta injustiça. É muita injustiça. Você acha que pode acabar dos outros acusados serem soltos também? Sem sombra de dúvida. É o que eu falei para você, que daqui a pouco vai estar todo mundo solto, e o único condenado para sempre vai ser meu pai, que não volta mais. E a Jussiara já pediu a aposentadoria do ex-marido do seu pai? Diego, em menos de 40 dias do homicídio do meu pai, ela, a Jussiara, teve a cara de pau de mandar mensagem via WhatsApp para meu irmão, pedindo a cópia da certidão de óbito do meu pai para dar entrada na aposentadoria dele. Daí você tira que todo o crime foi questão de valores, de dinheiro, de ambição da Jussiara, com o seu filho, o Josinaldo e o Patrício. Você acha que ela estava de olho na aposentadoria? Sem sombra de dúvida, na aposentadoria, no apartamento, no carro que inclusive ela vendeu, que foi comprado com a ajuda do meu pai, e a gente já tem informação que ela já vendeu o veículo, então daí você vê que o crime foi todo por ambição, por dinheiro, por valor, que custou a vida do meu pai, que teve a vida toda trabalhando, para dar amor, carinho a ela, aos filhos dela, e no final, o pago que ele ganhou foi a morte. Ok, obrigado, Paulo Henrique. O irmão de Paulo Henrique, Lucas, ele está trabalhando, disse também que se precisar, ele participa pela internet, por telefone, está revoltado, estão preocupados, com medo de que a justiça possa soltar Jussiara, o outro acusado, que era o atual namorado dela, e o Patrício, que está preso. O Patrício abriu o jogo, confessou tudo, e disse que o menor participou desse homicídio do seu padracho. Com a imagem de Aron Lavô, Diego Lima, para o Cidade em Ação. Só, pode deixar a imagem dessa aqui, só para refrescar, que a gente dá uma pincelada, porque alguém pode, não está acompanhando e tal. Isso aqui é o seguinte, esse homem foi encontrado morto em Santa Rita, esse homem aqui, ó, seu Reginaldo, foi encontrado morto. E aí, começaram a investigar. Para resumir, a polícia investigou e descobriu que a mulher dele contratou o cara para matar ele, e que o filho de seu Reginaldo, filho também de uma mulher, no dia do crime, estava presente e viu tudo, viu o pai ser assassinado. E o filho dele, estava dentro do carro, no dia que o pai foi levado para ser morto, o filho estava dentro do carro, o filho de menor. Ele está agora em casa assistindo o programa, porque ele foi apreendido, mas a justiça soltou, porque disse que precisa de um cuidado, então a mãe está lá, ele deve estar assistindo. Agora, nunca esqueça, meu irmão, isso que eu vou dizer serve para você, ele deve estar assistindo, para você e para todo mundo. Não esqueça de uma coisa, que a justiça de Deus não falha. Eu já disse aqui, pode deixar essa imagem aqui, que eu já disse várias vezes, é bom que você grave isso, todo mundo está ouvindo grave. Se você mata alguém, escute essa, porque se alguém estava querendo lhe matar, é uma coisa, é ou não é? Tu entendeu? Por exemplo, você que está me assistindo, você sabe que alguém está ameaçando matar você. Aí você diz assim, rapaz, eu não vou morrer não, eu não vou não, peraí, eu vou resolver. Aí é diferente. Mas se você mata alguém, sem nenhuma necessidade, o filho que mata o pai, alguém que mata o irmão, alguém da família por ganância, por dinheiro, pode ter certeza, vai pagar e paga caro. Eu não vi um até hoje se livrar, não vi não. Você pode até achar que se livra. Mas tem uns dias para frente. Esses dias para frente é que não vai lhe garantir nada. Não entre nessa. Não entre nessa. Que dá errado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui, o Patrícia, esse da ponta aqui, nem precisava entrar nessa, cara. Tem o emprego dele lá no trauma, está preso. Ele contou tudo. Foi no carro dele que o seu reginaldo foi levado. Esse aqui estava tendo um caso com a mandante. E esse aqui, não pode mostrar a imagem, é o filho dela que deve estar em casa, assistindo a gente. Bicho, não esqueça disso. Todo ser humano que pratica esse tipo de crime, paga caro. Paga caro. Porque a justiça lá de cima, ela não falha. A da terra pode falhar. Mas a de cima nunca falhou. E nem vai falhar. É o conselho que eu dou para qualquer um. Fuja de praticar qualquer crime, besta. Agora vou terminar. Se você está sendo ameaçado e alguém quer lhe matar, e você resolve primeiro, aí é outro departamento. Você matou para não morrer. Defendeu a sua honra, defendeu a sua vida. Aí é outra coisa. Né? Mas num caso desse aí, paga caro. Tchau.